Oi, tudo bem? Como é que vai? Hoje eu queria fazer uma coisinha aqui, relacionada ao meu mouse, o Logitech de Apple Superlight, aquela versão branca que eu tenho. Essa versão aqui eu já tenho, já tem alguns anos, poxa, acho que tem mais de um ano que eu já fiz o vídeo dele. E recentemente eu tinha pegado, né, a versão vermelha lá do Ali, que é uma corzinha assim, bem mais formativa. E eu peguei de novo, né, o mesmo mouse, porque, cara, eu gosto demais do formato aqui do Logitech de Apple Superlight. Já comentei isso aqui outras vezes, né, eu acho o formato desse mouse aqui extremamente confortável. Sem dúvidas, assim, pra mim, é um dos meus preferidos. E nessa versão branca minha aqui, digamos que ela deu uma certa amarelada aí com o tempo, eu achei. Não sei se dá pra perceber muito bem, assim, pelo vídeo. Aí o que eu fiz, né, eu comprei esse negocinho aqui no AliExpress, que eu já até cheguei a mostrar lá no vídeo de Mega Unboxing. Inclusive, ele é um pacote meio diferente, né, cara. Eu vou tirar aqui de uma vez. Eu comprei, foi meio que um adesivo pra colocar no Logitech aqui. Tem algumas informações aqui também escritas. Ele foi cerca de R$26,00, só que tem um frete de R$20,00, né. E no caso, ele vai, né, cobrir toda aqui a aparência do Logitech G Pro e vai dar ali um novo visual totalmente diferente, né, como se fosse um mouse pintado, assim, custom, né. Bom, eu vou retirar aqui do pacotezinho. Tem aqui um pano também pra limpar, né, antes da aplicação. Também veio o oculzinho aqui também pra ajudar ali na limpeza. E aqui está. Tem tipo umas marcaçõezinhas aqui pra fazer o recorte, pra retirar no caso, né, e depois colocar ali no mouse. Parece que coloca até na parte de baixo, cara. Ah, e detalhe, né, a superfície dele lembra realmente demais um grip tape. Eu tô achando parecido um pouco mesmo aqui com a superfície dos grip tapes que vem com o Logitech G Pro Super Lite. A sensação do toque é um pouco parecida. Quando eu fui comprar, eu fiquei muito em dúvida em qual adesivo que eu escolhi, porque, cara, são vários que tem. Olha isso. É um mais bonito que o outro, né, mas aí eu peguei esse aqui das ondinhas mesmo, porque eu achei muito bonito, né. Também tinha visto uma foto com esse daqui e tinha ficado bem legal, então foi um dos que mais me chamou a atenção, assim, então eu resolvi escolher ele. Essa artwork dessa onda é bem famosa também, eu vejo um monte de lugar, cara, eu não sei exatamente da onde que é, mas é uma artwork muito bonita. Até onde eu vi só tinha pra dois mouses, que seria o Logitech G Pro Normal e o Logitech G Pro Super Lite. Na loja aqui não tem pra outros mouses, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar ele primeiro aqui. Olha, vou te falar que eu limpei ele aqui. A amarelada que deu nele foi muito de leve. O revestimento desse mouse aqui é muito bom e, de certa forma, protege bem, pra não deixar sujar tão fácil aí com o tempo. Agora, eu vou ter que usar a habilidade aqui, né, pra retirar esses papéis aqui, cara. Eu tô achando que esse daqui é um reserva que eles mandam caso se você errar, né. Vou começar pelos botões. Tentei colocar aqui o mais certinho que eu conseguir. Legal que cobre até aqui também, ó, na parte de baixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E agora vai vir a parte mais chata que vai ser, cara, rolar aqui assim no negócio do logo dele. Eu só tenho que decifrar como é que eu tiro esse adesivo daqui porque é muita repartiçãozinha que tem pra tirar aqui. Minha nossa, como é que eu vou colar esse negócio aqui? Isso aqui vai ser muito difícil. Colei essa parte aqui e, minha nossa, é muito difícil, pessoal. Tirei umas sete vezes, tentei colocar sete vezes pra tentar não deixar nenhum vãozinho, mas em todas elas sempre fica esse vãozinho aqui, cara. Não tem jeito. Já até tentei com outra aqui, ó. Retirei da outra a chance que tem. Tem mais uma chance aqui pra tentar depois, mas... Enfim, vou deixar assim por enquanto porque não achei que ficou ruim, não. Agora tem que colar o Gzinho. Eu acho que eu poderia deixar sem isso daqui, né? Enfim, depois eu tiro. Eu vou colocar aqui de uma vez. Ficou assim. Eu acho que eu já terminei, mas parece que tem como colar aqui na parte de baixo também. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, vai. Colar aqui, né? E aqui está o resultado. Eu gostei do resultado aqui e eu tentei muitas vezes aqui não tentar deixar esse vão, mas não consegui não deixá-lo aqui, esse vão. Mas já aqui nas outras partezinhas até que não achei que ficou ruim, não. Aqui nessa parte ficou bem perfeitinho do jeito que eu coloquei aqui. Legal que cobre quase tudo aqui os pontos do mouse. Aí, olha só. Aqui também ficou legal até. Do outro lado, ó, também. Aí fica esses pequenos vãozinhos aqui, mas sinceramente não está sendo algo que está me incomodando, não. Então, a continuação do desenho também ficou legal. Aí, os pontos, né, se ligando aqui. Cara, esse scroll do meu Logitech, ele está sujo pra caramba ali dentro, né? Mas beleza. Aqui também ficou uma pequena falinha, eu achei. Ah, e, cara, eu coloquei aqui embaixo também, né? Vocês viram aí. Só que, assim, não faz sentido nenhum colocar esse negócio aqui embaixo. O principal motivo de não fazer sentido é porque... Você vai sentir arranhando no mousepad. Ele atrapalha o contato aqui com o fit do mouse. Então, eu vou até tirar aqui. Essa lateral esquerda aqui ficou muito bonita. Cara, o mouse está bonitão, hein? Ele aqui do lado do Logitech já é pra vermelho. Vou ver se aqui o peso aumentou. Aumentou uma grama a mais. Outra coisa também, né? A textura novamente. Tem aqui uma certa textura, assim, meio emborrachada. Olha lá, tá vendo? E eu tô achando que vai sim, cara. Ajudar um pouquinho na pegada pra não deixar escorregar tanto. Apesar de que é que eu acho que já... O revestimento do Gepro já oferece uma pegada bem firme já. Mas, enfim. Dá pra notar que não é um adesivo, assim, qualquer, não. Então, eu vou jogar um pouquinho com ele aqui pra ver se eu, de fato, percebi alguma diferença, assim, na sensação mesmo, né? De segurar o mouse ali, enfim. Eu cheguei a jogar um pouco com o meu novo Logitech, entre aspas, com a sua nova capinha ali. Comentando aqui alguns pontos, o primeiro deles é que eu não senti que os botões, os cliques dos botões, estavam sendo meio que afetados por esse adesivo, né? A sensação dos cliques ainda estavam boas. Eu achei que os laterais poderiam, talvez, esbarrar um pouquinho ali. Mas, pior que não. Ainda manteve uma tatilidade bem legal ali. E sobre a pegada, eu senti que tava bem firme ali. Não escorregou nada. Só que, pessoalmente, eu ainda prefiro sentir mesmo o revestimento do Logitech Gepro, que é um revestimento muito bom e premium, né? Então, se eu tivesse que escolher entre usar com esse adesivo aqui, que parece um grip tape, pessoalmente, eu prefiro usar, sentir mesmo ali o revestimento do Logitech, né? Eu acho mais agradável. Porém, não vi ali sendo desagradável não usar com esse adesivo aqui, não. E, pessoal, é isso. Não tem muito mais o que comentar, né, cara? Eu acho que é uma paradinha mais para dar um visual no mouse. Achei interessante. É bem bonito mesmo. E, talvez, eu vou tentar mais tarde aí, ver se eu consigo arrumar alguns pontos ali na traseira do adesivo, que eu não colei muito certo ali, não. Vou tentar de novo, colocar mais certinho ali, ver se eu consigo. Vou deixar esse Logitech Mewkin mais guardado. Não vou usar ele, não. Vou deixar ele com esse visual guardadinho ali, porque o que eu mais uso é a versão vermelha. Vou ficando por aqui e até o próximo. Falou!